Ora viva ai pessoal! Tudo bem com vocês? Deixem um likezinho ai! Agora vamos aqui para o Live for Speed Aqui com o XF GTI Vamos dar aqui uma volta a esta pista com o novo volante a ver como é que isto sai Aí está! Acelera ai bicho! Bora! Vamos! 150 160 Vamos lá! 70 Prega fundo! Vamos! Vamos embora! Vamos que vamos! Vamos! Estamos lá! Vamos que vamos! Não se esqueçam de dar nenhum likezinho ai! Não se esqueçam de dar um like! Não se esqueçam de dar um like! Não se esqueçam de dar um like! Uhuuu! Sepa da gás! 7,90! Ah grande da carro! Um minuto! Agora para terminar o vídeo! Agora para terminar o vídeo vamos espetá-nos aqui! Que é? PUMBA! Eeeeeeeee! Pena! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! De nada para terminar! Um minuto! Dois! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! vai bater lá para trás, anda, isso sim, empata agora aí, toma! anda cá, não é para aqui, pá ah, não está muito mal, só deixar like, não se esqueça, olha para, isto é para frente, é isso, vai girar para aquela rosa, vai girar para aquela hada, ah, tata de lixar, tata de camadinho já, tchau tchau, piquem bem! Tchau, piquem bem! Tchau, piquem bem! Tchau, piquem bem!